Ganhamos um curinho, ó Maldito Você foi entrar no Cazaquistão, né? José Humberto, não é? Melhor de sua vida Vai lá Vai passar tipo um mundo aqui assim, ó Que tem muitos Tá sozinho E aí? Vou deixar A hora que estiver aberto aí, Hamilton, você me fala que eu já solto Cabo Azul É um alicate de Gazista Não, não, esse aqui é o... Não, tem um alicate mesmo de Cabo Azul Isso aí é um bico de papagaio Isso aí é um bico de papagaio